Olá! As palavras cozer com S, cozer com Z causam muita dúvida. Porém, a gente pode fazer o segundo. A palavra cozer com Z quer dizer cozinhar. E a palavra cozer com S quer dizer costurar. Então, duas classes ficariam assim. Cozer com Z, vou cozer uma lagosta. Ou com S, minha avó cozer minha causa. Cozer com Z, cozinhar. Cozer com S, costurar. E a palavra cozer. Vou cozer uma lagosta. Ou vou cozinhar. Vou cozinhar uma lagosta. Minha avó cozer ou costurou minha calça. Então, a gente já sabe que cozer, cozer, cozinhar, cozer com S, costurar. Valeu!